Chiquinho CDs, o potência de Chico e Chico e vadia com Jonathan Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira e fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira e fala que é besteira Eu já tô cansado dessa bagaçada Quero uma mulher direita que não queira essa balada Quero uma mulher que me ama na rua e em casa Eu quero uma moça direita pra casa Já tô cansado dessa onda de ficar Mas essa moça não é você Quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sérias para de brincar Mas isso é o tempo que vai dizer Quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira e fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira e fala que é besteira Eu já tô cansado dessa bagaçada Quero uma mulher direita que não queira essa balada Quero uma mulher que me ama na rua e em casa Eu quero uma moça direita pra casa Já tô cansado dessa onda de ficar Mas essa moça não é você Quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sérias para de brincar Mas isso é o tempo que vai dizer Quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira e fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira e fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira e fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira e fala que é besteira Eu falo em memória Eu falo em fin Emanuela, eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela, por isso estou aqui para me confessar Tiago Duran Tiago Duran Eu me apaixonei, eu juro que tentei me controlar Mas o amor me pegou, vim me confessar Vim me confessar que sou o escravo da situação Estendou na tarde do amor, virei, refiro a solidão A paixão aumenta em função dos obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei, não queira me culpar Emanuela, eu vim aqui para me confessar Emanuela, Emanuela Eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela Por isso estou aqui para me confessar Eu me apaixonei, eu juro que tentei Me controlar Mas o amor me pegou, vim me confessar Vim me confessar que sou o escravo da situação Estendou na tarde do amor, virei, refiro a solidão A paixão aumenta em função dos obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei, não queira me culpar Emanuela, eu vim aqui para me confessar Emanuela, Emanuela Emanuela, Emanuela Eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela Por isso estou aqui para me confessar Se você está dançando assim chatão Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira subir e o povo dizer Vai, 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 vai D'Iaco, Jonathan D'Iaco, Jonathan Eu, du-du-du-du Chiquinho CD At Computer Potência de Chiqui Chiqui Não para, não é? O som já viram novidade Toca na roça, toca na cidade, forró de qualidade Aqui a gente tem esse piseiro, não tem pra ninguém No paredão do sol já virou novidade Toca na roça, toca na cidade, forró de qualidade Aqui a gente tem esse piseiro, não tem pra ninguém Se você tá dançando esse chatão, não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer, a poeira subir e o fogo dizer Se você tá dançando esse chatão, não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer, a poeira subir e o fogo dizer Que tá, tá, tá tocando sem parar, é o tum 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 Que o povo quer dançar, tá, tá, tá tocando pra valer Galera forroseira, toca no CD Tá, tá, tá tocando sem parar, é o tum 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 Que o povo quer dançar, tá, tá, tá tocando pra valer Galera forroseira, toca no CD No paredão do sol já virou novidade Toca na roça, toca na cidade, forró de qualidade Aqui a gente tem esse piseiro, não tem pra ninguém Se você tá dançando esse chatão, não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer, a poeira subir e o fogo dizer Que tá, 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 tá tocando sem parar, é o tum 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 Que o povo quer dançar, tá, 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 tá tocando pra valer Galera forroseira, toca no CD Chiquinho cedês com potência de chique-chique Vai, 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 vai Tiago Jonathan Bota comigo assim Dita que o som é massa, é bom pra balançar Dá pra curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Menina safada Revolando assim você me mata Eu tô ficando hipnotizado Toda vez que olho pro seu rebolado Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho E a gente dança forró bem coladinho Então dança, dança pra mim, então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho, que a gente dança, forró bem coladinho Chama Chama Vem tá que o som é massa, é bom pra balançar, pode curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão, só não pode esquecer de tirar o pé do chão Vem tá que o som é massa, é bom pra balançar, pode curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão, só não pode esquecer de tirar o pé do chão Menina Sapada Rebolando assim você me mata, eu tô ficando hipnotizado, toda vez que olho pro seu rebolado Então dança, dança pra mim, então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho, que a gente dança, forró bem coladinho Então dança, dança pra mim, então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho, que a gente dança, forró bem coladinho Jogo de um, então... Jogo de um, então... Bora! Chiquinho Cedês, o potência de Chique Chique Vai, 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 vai Thiago Jonathan Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um glito e joga a mão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um glito e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Escuta aí galera, o que vou dizer? Esse som aqui foi feito pra você Com muito amor e orgulho no coração Esse é o som de toda a nação E de todos esse é o mais prometido Aqui todo mundo é amigo É alegria, é zoeira, é só curtição Quem gostar dá um grito e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Esse som aqui é pancadão Esse som aqui é pancadão Quem gostar dá um grito e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Chiquinho CDs, o potência de chique-chique Vai, vai, vai de ar com o Jonathan Olha o gravão, meus dois, aí Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Vou dar um rolé na picape dovinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Vou dar um rolé na picape dovinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor? Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor? É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da fruzeira É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da fruzeira Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Meu parceiro assinando Boa vez filmes Abraçamos junto Tchau, Jonathan Over here Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Vou dar um rolé na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Vou dar um rolé na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da suzeira É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da suzeira Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão O gravão é 18, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão O gravão é 18, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão O gravão é 18, solte o som do panelão Chegou o patrão, bebê Hoje eu vou sair, bebê e rapariga Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente, curtir mais tarde Cachaça, paredão, piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro, pode botar pé Eu vou tomar toda, quero farra e curtição Da vinha, avisa aí, que chegou o patrão Música Música E hoje a Silva tá chegando, e o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida, porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar aqui o atacimento, ela é em casa Chama no piseiro Chama no piseiro Alô meu brother, Chiquinho C10 Obrigado pelo presente, parceiro Chama Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse volante Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse volante Chama no piseiro, o start vai começar E as novinha Música Estilo Top Simbora pros meninos Estilo Top Alô DJ Cadeirinha Essa vai pra todas as gatinhas de mini saia, viu? Música Ela de mini saia é pura deitação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela de mini saia é pura deitação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera usa de chão Rebola Alô Tiago Playboy A cidade de Uberlândia, Minas Gerais Música Tá estourado Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá com você O nome da música é nossa canção Mas hoje ele vem pra tocar nos corações apaixonados, viu? Pense, ó! Eu já não sei como explicar Preciso muito te falar como eu estou O sentimento ficou Bastou apenas te beijar E o sorriso e seu olhar me conquistou Eu sei que isso é amor Sabe quando a gente... Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado Os paredão batendo a novinha Eita que swing bom Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado Essa é pra tocar em todos os paredões Bruno Melo e Mauquinha Meu cachorrinho Ela pegou meu cachorrinho Foi lisando de mansinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ela pegou meu cachorrinho Foi lisando de mansinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ele tá bravo Mas ela vai mansar Ela gosta Todo final de semana Olha que eu vou pra putaria Eu vou é pepecana Lá no bata maria Todo final de semana Eu vou pra putaria Eu vou é pepecana Lá no bata maria Sei que sou cachaceiro Sou cabra raparigueiro Gasto todo meu dinheiro Lá no meio de um puto Chama que eu vou é pepecana Chama que é Joa Silva Sou dos paredões E essa é nós hein R Café E Joa Silva Chama Dessa esta feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Dessa esta feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar Vai sentar E depois ela vai quicar De todas que eu fiquei Nunca me apaixonei Toda sexta eu gostava de zoar Mas foi no piseiro Que te encontrei E começamos a ficar E agora o que eu posso fazer Tô viciado em você E não consigo Mais esquecer De todas as noites Que me deu prazer Mais que sentada Diferenciada Você tem É o sonho de Deus É o sonho de Deus Vai em viver Isso é Michael Vaqueiro Repertório de verão Em nome de beres, traduções Quebra as teclas, Manuel Pra se apaixonar Eu tenho te ligar Mas você não Alô galera massa Vem curtir comigo Vem Seu carro pode ser velho Mas se o som for de primeira Você tem mulher Pra curtir fazer zoeira O som do meu golzinho Quando toca trem no chão As novinha tão atrás Escuta meu paredão Eu vou tocando em frente Naquele rolé Dando a volta na cidade O carro cheio de mulher Lá do meu frigobar Ei tchau Quando chega sexta-feira Sei não hein Nós bota mesmo é pra lascar Menino Diferenciada A pressão do meu piseiro Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Quando chega sexta-feira Eu volto pra quebrar Eu vou cair na parra Até o dia clarear Eu vou com meus parceiros Tomar uma gelada Tá um rolê na night Curtir com a mulherada Quando chega meia-noite Tá todo mundo doidão Para Léo Bahia O bancadão swingado Ô pressão E a no volume dois hein Só E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Vai pra dentro meu patrão E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Cai pra dentro meu patrão Chega mais bola com nós Que o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Pode ver que o pai tá ronando Léo Bahia É um brembala carregado de paixão É um brembala carregado de paixão Vendo do chão Valeu, valeu Léo Bahia O bancadão swingado Ô paixão Bianca Ferreira Changa pra cantar comigo gatinha Vamos lá Vamos lá, meu Bahia Vamos lá, meu Bahia Olha aqui Para mim Me pergunte como estou sente Vou dizer A você Quem sem você na minha vida Esse é mais um sucesso nosso Ela é pura, não é uma rapariga Rafaela é moça de família Tão falando por aí que ela pula a janela Tá passando o rodo geral Até suas amigas já desconfiou Tá na boca do povo, todo mundo fala mal Ela saiu com o João Me deu um pulo na casa do Paulão Até meu vizinho entrou na... Isso é pisada de baqueiro Pra tocar no seu paredão Alô, meu parceiro Zeca da pisada Estúdio Café Music Deilso Café Tamo Juntos Quando eu ligo ela não atende Mando mensagens ela não responde Meu pensamento é que está contra o homem Mas o amor dela eu não quero mais não Procurar alguém Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô, meu parceiro E uma ferreira divulgações O potência dos dovantinhos É tão difícil de explicar O amor que eu sinto por você Dá até vontade de chorar Mas atento que eu... Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô, meu parceiro Santiago Silva da Marra Coro E essa é nossa, viu? Não sei o que faz Esquecer lá não consigo Eu não bebo mais no copo Só bebo na boca do litro Me chamaram pra beber Eu disse eu não posso Porque agora eu sou O homem de fazer negócio Se eu continuar bebendo A mulher vai pedir o divórcio De dose eu não bebo Tô bebendo é só de copo Me chamaram pra beber Eu falei o que é isso Esse... Mas eu me chamaria de Bota pra tocar no paredão, isso é pisada de vaqueiro Alô meu parceiro João, famosinho de Barra Bahia, tamo juntos Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, a galera gostando Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, a galera gostando Bota a marcha reduzida que a festa vai começar Chama na bota papai, isso é pisada de vaqueiro E essa eu ofereço pro meu parceiro Jake, sua esposa Alô meu parceiro Marilson e fundações, bota pra moer As gata tudo doida, descendo até o chão Já está tudo preparado, pode ligar o paredão Eu não ligo pra nada, eu quero é farrear É pra tocar no paredão DJ Chagas Filho, o moral do Piauí, tamo junto Se tá na bota, ele não pergunta mais se está tudo bem Nem quer saber o que você sonhou E não te ajuda, você fica em só Léo Bahia, o pancadão zingado O negócio bom, literalmente apaixonado, hein Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim Ei, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir Fala Oi, isso é infolente Portal da divulgação Divulgando que é sucesso Tamo junto Lui, vacinei Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sei da noitada Não sei da balada E eu fico aqui Com a solidão Vi o post dela Léo Bahia Léo Bahia O pancadão zingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão, hein Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção Simbora, meu filho Isso é exolente Quero mandar uma roupa pro canal Do meu conhecedor O Félix Divulgações O Portal de Chiquixi Tamo junto Era pra ser só um outro cara Como qualquer outra Em uma palavra Simplesmente se apegar Nada além de ficar E você veio se envolvendo Com um jeito diferente Que feliz em um brinco Você aceitou E a gente começou Uma... Vamos lá mostrar De seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo Simbora Se é lamba Que é tudo Baila prazer Baila Se o malar surgir Deixe ele curtir Se com respeito Mas dança De dois a dois Se pisar no pé Pode rebolar Simbora, meu filho A simplicidade do porró Pra você é o vivo E dança assim Não me leva para o mal Dança aqui lá Eu também Estou no alto astral Se aqui E continuamos No clima de lampada Pra você Os pobres Eu fui ao baile Lá na casa De Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou Maria Bem no meio Do salão Para a festa Para tudo Que morreu Mané João Chegamos lá Ele só tinha desmanhado E o velho Afavorado Pra mulher Gritava assim É isso aí Todo mundo Lampagueando Com porrazão Os nobres Ao vivo Pra galera Te, 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 te dei Te, 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 te Obrigado.